Um dos pontos, e foi o primeiro ponto dessa pauta que nós entregamos ao presidente Michel Temer, é o apoio à Operação Lava Jato. Apoio à Operação Lava Jato, que significa cooperação com a Operação Lava Jato, e barrar qualquer tentativa de iniciativa legislativa que possa criar embaraço às investigações. Mas o que nós temos que fazer é, ao mesmo tempo que as investigações prosseguem, é nós fazermos o país andar, buscarmos o mínimo de consenso entre as forças políticas em torno de medidas que possam fazer o Brasil voltar a funcionar. Eu acho que essa escolha do presidente Michel foi uma escolha acertada. O Aloysio é uma referência, é um grande senador, tem trânsito com todo mundo aqui na casa, sem dúvida nenhuma vai qualificar a liderança do governo no Senado Federal.